Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 7 de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você deve se sentir elevado e cheio de amor esta manhã, querido arqueiro, enquanto a lua continua sua jornada por gêmeos e sua sétima casa solar. Ouça o que seu coração realmente deseja, permitindo que sua alma fale sobre o materialismo, o sucesso e o estresse. A inspiração criativa surgirá esta tarde, quando os nodos do destino forem ativados, e o amor poderá florescer quando visões ou ideias forem trocadas. No entanto, suas emoções podem confundi-lo quando Netuno se tornar ativo no final da tarde, embora encontrar o equilíbrio lhe permita recuperar a clareza. Enquanto isso, o Sol e Júpiter se alinham no alto, pedindo que você se reconecte com suas responsabilidades e objetivos de longo prazo, embora possa ser necessário sacrifício quando a lua entrar em câncer esta noite. As mudanças de humor são prováveis hoje e nem mesmo você será capaz de explicar por que está se sentindo tão perturbado e como mudar a situação. Seu comportamento e respostas erráticos deixarão os outros confusos. No entanto, lembre-se de manter a honestidade em todas as situações, pois só isso pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. Leve as coisas com facilidade e hoje limite-se ao papel de observador. Mantenha seu baú nos seus assuntos esta manhã, Archer. Você tem muito a oferecer, mas nem todo mundo compra o que você vende. Ou talvez eles simplesmente não estejam prontos para ouvir suas palavras de sabedoria. Além disso, com uma útil lua de gêmeos acendendo sua eficiente sétima casa, você pode trabalhar muito se mantiver o foco. À tarde, quando a lua entra em câncer e na sua oitava casa de associações, você pode se beneficiar fazendo amizade com um colega dínamo no trabalho. Não se apresse em nada muito rápido, Sagitário, porque a última coisa que você quer é ficar tão nervoso que você tropeça no processo. Isso não quer dizer que você esteja fadado ao fracasso, apenas que hoje há alguns obstáculos no caminho que seria melhor evitar. A lua está se movendo através de gêmeos e de sua sétima casa de trabalho e rotina. Então, mesmo que você não tenha nada para fazer, você está com vontade de fazer algo. Esse algo provavelmente acabará sendo uma surpresa graças ao fato de que o rebelde urano se alinhará com a lua exatamente no mesmo grau, virando o dia de cabeça para baixo. Esse ângulo não é ruim, mas também não é inerentemente bom, então mantenha o bom senso e você deve passar o dia muito bem e talvez até realizar alguns projetos impressionantes enquanto isso. Hoje cedo, fique atento a uma situação de ter muitas bolas no ar ou muita informação, querido Sagitário. As escolhas são boas, mas muitas delas podem parecer opressoras agora. As circunstâncias podem fazer com que você tenha mais responsabilidade na tomada de decisões, mas sua atenção está dividida. Seus pensamentos te levam para outros lugares, dificultando um pouco aproveitar o presente. À medida que o dia avança, expressar otimismo, cordialidade e generosidade é útil para obter o máximo benefício do aspecto Sol-Júpiter que ocorrerá amanhã de manhã. É provável que você se sinta confiante em relação aos seus objetivos e planos. Você pode estar bastante interessado em melhorar sua vida hoje, e as ideias de negócios que chegam até você podem muito bem ser de ouro. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Deixe de lado o passado, Sagitário. Você pode se sentir inseguro sobre seu futuro profissional, pois pode precisar passar por problemas que podem estar impedindo você quando a lua em gêmeos forma a quadratura com o Netuno retrógrado em peixes. Um colega pode estar cada vez mais aberto sobre frustrações com você ou um compromisso que ele tem de trabalhar com você durante esta quadratura. Você também pode precisar deixar de lado como os relacionamentos para profissionais anteriores o afetaram durante esse trânsito. De qualquer forma, você deve limpar o ar e depois passar a se concentrar em outras coisas em sua vida profissional. Você tem muito o que fazer hoje e existem algumas maneiras novas e aprimoradas de ver as coisas que podem realmente ajudá-lo no futuro. Você confia em si mesmo e em suas habilidades? Sua confiança pode ter sofrido um revés, mas este é um momento de novos começos e é hora de adotar uma forma inovadora de ver as coisas. A autoconfiança é essencial e continua a ser uma lição contínua para você. Sempre acredite em você mesmo porque coisas boas estão por vir. Números da sorte Seus números da sorte para 7 de setembro são 49, 16, 37, 25, 18, 47 Amor diário Vida, amor, paixão e sexo estão no cardápio agora e no mês que está por vir, Sagitário. Isso ocorre porque a Doce Vênus, o planeta do prazer, está orbitando no signo zodiacal de Leão e voltando ao movimento direto. Este é um trânsito verdadeiramente majestoso de amor, riso e fertilidade para você. No entanto, a boa notícia é que todos os signos do zodíaco podem participar disso. No zodíaco, Leão rege os temas de romance, fertilidade e criatividade e nos incentiva a viver a vida de forma vibrante. Espere que, com nossa deusa divina girando alegremente neste signo de fogo do zodíaco, toda a sua existência se sinta imensamente encantada. A Lua está em gêmeos e na sua sétima casa hoje, mas também está em quadratura com Vênus na sua nona casa. Esta configuração planetária está lembrando que embora sim, seja importante cuidar dos aspectos do dia a dia que são necessários para ter uma relação de trabalho saudável, também é tão importante cuidar do dimensões mais elevadas da sua parceria. Por superior entende-se as partes mais cósmicas e espirituais dele. É importante que você sinta que você e seu amante têm uma conexão que vai além do nível material, emocional e mental, pois isso permite que a base de sua conexão esteja enraizada em algo muito mais profundo e menos temporário. No trabalho Viagens a trabalho são fortemente indicadas. Há uma grande chance de ir para o exterior. Sua empresa pode enviá-lo para um país diferente ou aprovação do seu visto para fins de trabalho pode chegar hoje. No entanto, se você já está trabalhando em um país estrangeiro para realizar sua carreira, há poucas possibilidades de retornar à sua cidade natal em um futuro próximo. Quão disciplinado você é na forma como faz seu trabalho? Você tem foco e dedicação para ficar por dentro de tudo? Qual é a sua relação com os detalhes práticos e mundanos do seu trabalho? Todas essas são perguntas relevantes para se fazer hoje, já que a Lua está em Gêmeos, sua sétima casa de trabalho e rotina diária. São as pequenas coisas que você faz todos os dias, que na verdade não são tão pequenas, que acabam permitindo que você chegue onde deseja na sua carreira. Se a resposta foi não para alguma dessas perguntas, saiba como você pode estar mais sintonizado com as coisas que exigem seu trabalho e atenção, principalmente quando você não está com vontade. A Lua também está em quadratura com Vênus em sua nona casa, esta configuração destaca que, embora seja importante focar no mundano, é igualmente crucial que você tenha uma conexão com o quadro geral, mantendo o contato com o significado por trás do que você está fazendo. O trabalho que você é, caso contrário você corre o risco de se dedicar a um trabalho que não nutre sua alma e o esgota. Saúde Ultimamente você notou um aumento de peso. Você está particularmente consciente disso. Mas você não tem trabalhado para isso. Hoje você pode entrar em uma rotina de dieta. Você também pode fazer exercícios leves. Evite andar em estradas movimentadas, pois você pode sofrer de alergia ao pó. Em vez disso, use uma máscara. Durante esse período, é importante encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Faça uma pausa e divirta-se, talvez explorando novas atividades ou hobbies. Exercite-se e mexa-se com uma aula de ginástica em grupo ou uma corrida solo e alimente seu corpo com alimentos nutritivos, como frutas e vegetais frescos. Família e amigos É vital que você tenha interesse especial nos assuntos familiares hoje. Você tem ignorado seus relacionamentos por causa de seus compromissos profissionais já há algum tempo. Você também alcançou o que se propôs a fazer em sua carreira. Então, agora, você precisa voltar sua atenção para os relacionamentos. Cultivar seus relacionamentos pode fornecer algum ingrediente vital para a sua vida neste momento. Ninguém gosta de ser portador de mais notícias, Sagitário, mas parece que vai haver uma pequena mosca na sopa quando se trata de se entregar aos seus prazeres, então se você esperava que hoje fosse um caldeirão cósmico de sua escolha? Bem, há outras coisas no menu universal no momento. A Lua está se movendo através de gêmeos e de sua sétima casa organizada de saúde e eficiência, colocando você no clima para levar uma vida limpa e verde. E enquanto ela estiver lá, ela se alinhará com o planeta surpresa, Urano. Sob esta influência, parece que algum assunto de trabalho ou problema de saúde irá surgir e exigir sua atenção, embora seja um pouco difícil dizer qual será exatamente esse problema, esse é o objetivo de Urano ser o planeta das surpresas. Compatibilidade. No trabalho, Câncer. Apaixonado, Virgem. Com sorte, Leão. Sua cor da sorte hoje. Vermelho escuro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!